Fala aí pessoal, tudo beleza? E quem vos fala é o ODZ. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E para o vídeo de hoje, pessoal, eu estou trazendo uma novidade aqui para vocês, que é o seguinte. Eu estarei voltando aqui com aquela série minha de refazer nos Ossis dos meus inscritos, né? Só que dessa vez eu vou trazer aqui também com o Cartoon de Minecraft, beleza? Eu criei um grupo, pessoal, para vocês estarem interagindo comigo. Um grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link do grupo aí na descrição do vídeo também, para vocês estarem entrando e mandando seus cartoons por lá, beleza? Lá eu explico tudo direitinho. Vou deixar aí na descrição das minhas regras. Então dá uma olhada aí que é sucesso, beleza? O pessoal que quer fazer anime e mangá, e tem um exemplo para me mandar também, calma que eu também vou criar um grupo logo mais para vocês também. Grupo separado, ok? Para não ficar tudo misturado. E esse vídeo aqui é mais um piloto, né? Se eu ver que vai dar certo, que vai dar muita visualização e bastante likes, né? Eu conto com isso, eu vou continuar. Se não, pessoal, se não tiver um retorno que eu espero, então infelizmente essa série vai acabar como foi anteriormente, entende? Acabou com falta de incentivo. Boa vontade eu tenho para poder ajudar, mas eu preciso de ajuda de vocês também, ok? E é o seguinte, pessoal, eu estou aqui com o desenho aqui do João e ele faz parte do grupo lá que eu abri, antes ele fazia parte do outro grupo, que eu também fazia, né? Então a gente se conhece já. Então vamos começar aqui fazendo primeiro uma crítica visual, né? Sobre o que eu estou vendo. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? E se eu nascer como de cartoon de Minecraft e promete a mesma coisa, é fazer o pôr do sol sempre de tardezinha, por volta de umas 5h30, 6h. Todo mundo faz isso, entende? Quando começa e esse é um erro. Porque primeiramente se você for fazer um desenho no pôr do sol, você tem que levar em consideração a iluminação do ambiente, né? E isso é uma coisa um pouco complexa, entende? Vai de um estudo bem aprofundado sobre iluminação e várias coisas. Porque as lojas do sol, quando ela está no pôr do sol, né? Ela se comporta de maneira bem diferente dos outros dias, como a de manhã ou de tardezinha, né? De mais ou menos lá para 3h, 4h, que ela tem um índice de iluminação um pouco mais baixo, né? E ao meio-dia, aquele índice de iluminação mais alto, o sol bem em cima, gera um certo tipo de sombra sobre quase todos os tipos de objetos, entende? É bem complicado explicar isso, porque é uma coisa bem ampla. Mas vamos seguir, vamos partir pelo princípio do seu, da sua iluminação que você tentou fazer aqui, que a explicação assim vai ser mais coerente, digamos assim, sabe? Primeiramente, o que você errou aqui foi na tonalidade da pele, né? Já que o sol está alaranjado, a pele também deveria estar um pouco mais alaranjada e um pouco mais escura também. Outra coisa é os objetos também, elas recebem muita iluminação do sol, né? Como a gente pode ver aqui, você fez uma iluminação branca e aqui na lâmina você fez uma iluminação amarela, entende? Então as coisas aqui não estão conversando, certo? Outra coisa também é que o sol está atrás e o personagem está totalmente iluminado, ou seja, a iluminação está totalmente na parte da frente aqui. Agora, outra coisa que deixou muito confuso aqui é essa magia que você fez aqui na mão do seu personagem e o reflexo da luz que ela faz, né? Tudo bem você colocar magia e tal, o ambiente tem que estar um pouco mais escuro, entende? Se você coloca uma luz muito próxima do observador, as coisas tendem a ficar mais escuras no fundo, entende? Porque o nosso foco de visão vai estar simplesmente no ponto de luz mais próximo, entende? Por isso que quando você olha para o céu, você não vê a quantidade de estrelas que você deveria ver, entende? Porque temos a iluminação dos postes, temos a iluminação dos prédios, das casas, das janelas, todo tipo de iluminação que estiver próximo da gente vai impedir que a gente chegue muito mais além, entende? Quando você vai para um lugar, um ambiente fechado, aberto, onde não tenha influência de luz nenhuma, você vai olhar para o céu e vai ver bastante coisa, entendeu? Vai ver, até planeta você consegue ver a olho nu. Então, esse é só um básico de iluminação, entende? De percepção visual que a gente pode, um ser humano, tem, entende? Outra coisa aqui, cara, que você errou bastante aqui foi no cenário, né? É, ficou muito parecido com coisas, com aquele cenário do teletubus, entende? É, você tentou fazer aqui umas, umas, uns relevo, né? Aquelas ondinhas que sobe e desce e isso não funcionou muito bem aqui, né? Às vezes a gente simplificar as coisas fica muito mais simples. Agora, esse cenário do fundo aqui, essas rochas aqui, essas montanhaszinhas ficaram legais, ficou bem bacana. Mas essas árvores aqui, ó, precisa de uma forma, entende? Elas seriam totalmente redondas, ficam parecendo uma coxinha de frango, entende? Se bobear, é até melhor você copiar uma árvore e colar ela aqui. Vai ficaria um pouco mais, é, agradável. É, quanto agora ao personagem, né? O seu, seu cartoon. Beleza, tem as cores vermelhas aqui, a cor da pele e o cabelo só. É, a espada aqui, uma espada de diamante, né? Azulzinha e o cabo de madeira, tudo bem. As cores, não tá, não tá, elas tão até que legais, tão até que conversando. Se for isolar apenas o personagem, elas até que conversam entre si, entende? Mas esse erro aqui que todo mundo comete também, de fazer vários tracinhos, assim, né? Nas mechas, isso aqui também é uma coisa que não funciona muito bem com cartons. E já já você vai entender como que eu faço isso, de forma que fique mais agradável, mais simples e mais coerente, entende? Quanto aos olhos, tudo bem, eles serem grandes, eles serem expressivos e tudo mais. Mas o interessante aqui, cara, é você dar um formato definido para os dois. Essa coisa que você fez aqui, isso aqui é muito estranho, sabe? Isso aqui não, não deveria estar aqui. É, essa coisa aqui também, pra trás, puxando o olho pra baixo também é um pouco estranho, sabe? O ideal é você fazer ela um pouco mais pra cima, assim, né? E você, é bom tentar fugir um pouco também do, daquele olho estilo Dragon Ball Z, né? O que muita gente faz, estilo Dragon Ball Z nas cartoons e é questão de gosto, né? Mas, na minha opinião, eu acho que não funciona pra cartoons Minecraft, entende? Existem outras formas de você criar um olho e que ele fique bonito, simples e chamativo. A boca aqui tá tudo bem, é, isso aqui foi desnecessário, tá? Aqui tá tudo bem, evidente, a coloração da boca e dos olhos tá ok, né? Essas rugas que você fez aqui tá mais ou menos, tá? Aqui tem um W, isso aqui não deveria, tá? E você vai ver logo, logo como é que eu vou fazer, tá? Então, acabou, começa uma timelapse e eu vou mostrar pra você. Eu gostei muito desse símbolo aqui do Flash aqui, ficou muito legal, entende? Conversou bastante com o tom aqui, o tom de preto que você colocou aqui, ó. Não foi um preto absoluto, né? Foi um preto mais puxado pro cinza, né? Escuro, grafite, então ficou muito bom. E outra coisa que todo mundo peca é fazer as dobras da roupa, né? Esse tanto de coisa, de traços, entende? Poluindo muito o desenho. Isso é uma coisa que devem evitar bastante, entende? Então, galera, é, eu acho que eu já expliquei aqui mais ou menos o conceito geral, né? De onde eu acho que tá errado, onde não está, entende? É, ah, outra coisa. Você tentou fazer um movimento aqui, ó. Isso aqui chama-se fluxo, entende? Quando você coloca um pouco de movimento, mas você esqueceu aplicar isso pro cabelo também. Tudo bem colocar as mechas assim, mas se há um vento sequer, é interessante você colocar os fios de cabelo acompanhando a direção do vento, ok? Então, vou fazer o seguinte que agora, pessoal. O que eu vou fazer aqui é simplesmente copiar o template que ele fez aqui, tá? Vamos copiar aqui e vamos esboçar por cima. Então, agora eu começo uma time-lapse bem maneirinha aí, tá? E a gente vai fazer aqui por cima do design dele pra tirar a template. Isso aqui é apenas o traço, né? Do que será o desenho final, entende? Eu ainda não fiz essa questão aqui do negócio do flash, que eu vou fazer ele separado, tá? Vou fazer isso na parte da arte final. Observe bem como é que tá o desenho, o traçado dele, entendeu? Que é isso que vai definir a sua arte final. Então, quanto melhor for essa lineart, melhor vai ser o seu desenho, a sua arte final. Entende? Isso é uma coisa bem... Então, beleza. Já que nós já temos aqui já o estudo do traço, né? Você já pode ver as coisas, né? Entende? Então, vamos partir agora pra arte final. Entende? Que é pra a parte da coloração do seu desenho. Eu vou fazer aqui primeiro as coisas básicas, primeiro. Pegar as cores mais claras, porque eu gosto de fazer o desenho mais claro primeiro, pra depois escurecendo. Sou um pouco contrário. Vou fazer aqui, então, o vermelho. Você pode ver que ele tá muito chapado, né? A primeira... A cor base que eu encontrei aí do seu vermelho aqui já é muito forte. O que eu faço? Eu tiro um pouco a saturação vermelho e tiro um pouco do brilho dele também. Tire um pouco mais escuro. Um pouquinho só mais escuro. E tirar aqui e jogar um pouco pro rosa. Pouca coisa mesmo. Que assim ele fica mais interessante, tá vendo? Vou pegar aqui o antes, ó. Olha, eu vou dar um zoom aqui pra você perceber. Esse vermelho aqui, ele tá muito profundo. Tá muito puro. Então, ele não é uma coisa muito interessante de se trabalhar, entende? Quando você tem um vermelho um pouco mais sem contraste, sem... Mais opaco, ele fica mais interessante de você colocar brilho e sombra nele posteriormente. Pensa nisso quando você for fazer suas cores. Se for escolher a paleta de cores. Procurar uma paleta mais escura um pouquinho, entende? O personagem, quer ver? Vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui a cor da pele agora. A cor mais clara que eu tô vendo. Muito amarelado, ó. Vamos pegar uma cor mais bege. Aqui no rosto aqui tem uma coisa mais... Ó, mesmo mais claro, ainda tá estourado. Tá vendo? É isso que é a diferença, pessoal, de um desenho de uma cor que vai ficar boa e de uma cor que não vai ficar muito boa. Nessa parte aqui eu gosto de pintar tudo, né? Eu gosto de pintar boca, olhos, tudo. A próxima cor agora é a laranja, né? Calma que eu não esqueci ali a espada e nem o poderzinho, tá? Ó, o mais claro. O mais claro é esse aqui, ó. O mais estourado. Olha só como é que ele fica bem estourado. Olha só isso. Muito estourado, tá vendo? Então vamos lá fazer o truquezinho. Tirar a saturação. Tirar o brilho. A pele é a mesma coisa. Tirar a saturação um pouco. Tirar o brilho. Deixar ela um pouco mais escura. E aqui eu vou deixar ela um pouco mais avermelhada. Pouca coisa mesmo. Vamos colocar um detalhe aqui nesse bonezinho. Vamos colocar um cinza aqui. Puxar ele aqui pro azul. Assim, ó. Pintar essas bolinhas também. Calma que aqui tem traço, mas eu vou tirar todo o traço, tá bom? Vou pegar agora os olhos. Primeira coisa que a gente vai fazer são o branco do olho, né? Eu vou usar aqui o mesmo cinza ali, ó. Lembrando que o olho, ele não é totalmente branco, né? Se você fazer totalmente branco, você tá fazendo ele errado. É isso. E sempre leia separada. Agora a próxima leia que é o vermelho dos olhos. Eu vou pegar o mesmo vermelho pra usar nos olhos também. E a boca também. Eu vou fazer na mesma leia dos olhos aqui, ó. E aqui vai uma dica rápida. Pra no caso de fazer espadas ou outros tipos de acessórios. Por que não você pegar uma espada dessa? Dá pra você fazer ela na mesma posição que tá ali. Pra você usar como referência. Isso aqui já tá de bom tamanho. Então tudo que eu vou tentar fazer aqui agora é colocar essa espada na mão dele. Do jeito que você fez ali, ó. Mas eu vou usar o shape dessa espada aqui, entende? Porque eu acho que assim vai ficar mais interessante pra gente ver como é que fica. Deixa ela bem pertinho aqui, ó. Eu vou esboçar ela por cima aqui, beleza? Eu vou tirar primeiro as cores que eu já fiz. Pra não me atrapalhar. E agora eu vou desenhar ela por cima. Beleza, ó. Eu fiz aqui uma faixa nessa espada. Coloquei um detalhes a mais também. Pra ficar mais interessante o desenho, né? Deixar ele uma coisa mais interessante de se ver, entende? E eu quero colocar aqui uma faixa saindo da espada e dando um movimento, entende? Que se você coloca um movimento no seu desenho. Com certeza ele vai ficar muito mais interessante, entende? Então quanto mais coisas você puder colocar de forma que não fique muito exagerada. Vai ser interessante. Então vamos fazer um teste aqui e vamos ver como é que isso vai ficar, ok? Aham! Olha aí pessoal. Não falei com você? Falei que ia ficar mais interessante ainda o desenho se eu colocasse uma faixa. Além de aumentar um pouco o tamanho dele, né? A área do desenho, né? Eu deixei ele um pouco mais interessante, entende? Colocando uma coisinha a mais. A parte da magia aqui, eu vou fazer ela à parte, ok? Ela vai ser uma feita de forma diferente. Então não há por que eu fazer ela aqui agora. Mas quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Se você achou legal esse jeito de fazer a faixa, esse desgaste dela, essa coisa dela toda gastada, né? Ela pode fazer mais coisas aqui nela, por exemplo, uns traços assim, ó, pequenos assim, esses detalhes bem pequenos, né? Mas é muito simples, pessoal, de fazer isso. É o seguinte, você vai fazer aqui a faixa e vai fazer aqui alguns circulozinhos, alguns círculos assim, ó, saindo pro lado de fora. Metade dente, metade dentro e metade fora. E vai ficar ela um pouco mais desgastada assim. Aí você pode colocar alguns buracos na parte interior, alguns traços assim, algumas fibras, né, que ainda estão fortes, né? Não rebentaram, entende? E é assim que a gente faz, que eu faço esse tipo de detalhe, né? Beleza, então vamos partir então pra parte final do desenho, que vai ser mais uma timelapse, né, agora. E eu vou explicar pra vocês um pouco de como que eu faço. Vamos começar aqui então pela pele. Vou pegar a conta gotas aqui, vou pegar a pele. Olha aqui no canto aqui, dá um zoom aqui. O que eu faço aqui é tirar um pouco desse cor base e puxar ela um pouco mais pro escuro, pra parte mais escura. E agora eu escolho um pincel. Esse aqui já é meu estilo, ok, pessoal? Ok, pessoal? Não precisa fazer como eu faço, não. Ele é um pincel mais... como se fosse oleoso. Ele é como se fosse oleoso. Então eu crio uma lei por cima e crio uma máscara. A primeira coisa que eu gosto de fazer é tirar aqui a sombra do cabelo. Então eu gosto de selecionar essa parte do cabelo aqui, ó, e puxar a seleção pra baixo. Aí eu venho com o meu pincel, passo ele por cima. Essa é pra tirar um pouco da base. Agora vamos fazer a direção da luz. No desenho aqui, temos dois focos de luz, né? Temos o do sol e essa daqui. O do sol tá mais longe. Essa daqui tá mais perto. A sombra vai ser o lado oposto. Vai ser desse lado de cá. Então a gente vai sombrear tudo primeiro. Beleza, pessoal. Já temos aqui então a base, que é essa parte aqui todinha sombreada. Eu gosto desse pincel aqui porque com ele eu consigo já fazer um degradê. Nas partes que eu vou precisar mais. Esse pincel pra mim é muito bom. Porque eu posso fazer esse detalhe, entende? Porque esse pincel eu posso fazer tanto uma sombra como também já um pequeno volume, né? Agora vamos definir então a luz. Vamos criar mais uma leia e mais uma máscara. Eu pego a cor base e jogo ela agora ao contrário, mais pro branco. Então essa parte aqui vai ser mais iluminada. E vai vir um degradê. Onde for próximo da luz vai receber essa carga de luz. Então aqui no pitoral tem volume, né? Vai ter uma... vai receber uma carga de luz. Esse lado do braço aqui vai receber bastante. Inclusive eu posso até colocar aqui também embaixo. Eu não coloquei antes, mas eu posso colocar aqui. Não tem problema. Aqui no rosto é interessante aqui é fazer um degradê. Então eu vou selecionar aqui porque eu não quero que saia dessa área a parte que eu quero fazer. Então eu vou pegar aqui, ó. E eu vou fazer assim, de forma mais fumaçada. Rapidinho. Já tiro já. Defini aqui os cantos. Vou pegar aqui um pincel mais duro. E pra fazer esse detalhe aqui, ó. Vou diminuir aqui. É... posso fazer aqui uma contra-luz já. Pegando por você naquele meu pincel mesmo. Bem pouco mesmo, ó. Bem chavadinho. É... aqui embaixo também já podemos fazer uma contra-luz. Que mais tarde vai receber a cor da camisa, tá? Vai ficar um reflexo meio avermelhado. Depois eu vou mostrar pra você como é que eu faço. Vai ficar bem legal. É... aqui a contra-luz. Aqui atrás. Aqui também. O ponto básico da pele já tá feito. Agora vamos definir a sombra de oclusão. Que são as sombras um pouco mais escuras. Então eu vou criar aqui mais uma layer. Agora eu vou jogar bem... bem pro marrom mesmo. Bem pro escuro. Vou deixar o pincel menor pra ele ficar mais duro também. E aonde for. Onde tiver mais contato, né. É... cabelo com pele. Objetos com a pele. Roupa. Tudo isso vai receber um... Uma sombra de oclusão. Isso aqui é bom também pra você já definir um pouco de... De volume. Beleza. A gente pode tirar os traços aos poucos. Tá vendo? Eu vou correr pra tirar o traço. Vai fazendo isso aos poucos. Agora eu posso mesclar essas... Essas três... É... Leias que eu fiz agora. Deixar tudo numa só. E trabalhar em cima agora. É... Usando conta-gotas. Entende? Eu vou usando conta-gotas aqui. E o mesmo pincel. E aí eu vou trabalhando em cima. Aqui já tem um ponto de oclusão. Eu já posso deixar... Mais escuro. Os poucos vai dando... É... Definição. Isso aqui é um trabalho que leva muito tempo. Fazer o desenho sem o traço. Leva muito tempo mesmo. Tem que ter bastante paciência, viu? Interessante, pessoal. É vocês pegarem, por exemplo... Essas partes que tem vincos. Né? E darem uma definida nela, assim, ó. É uma oclusão, né? Na verdade, né? Que existe aqui. Dá uma oclusão bem de leve. E dá uma espalhada depois, né? Tem uma cor intermediária. Chocando que ela fique bem sutil, ó. Tá vendo? Dessa forma. Fique marcada, mas... Não tão marcada, né? E sutil. Fique marcada, mas... Uma coisa que eu acho que não combina com o cartoon de Minecraft é peitoral, cara. Eu sempre achei isso muito escroto, muito estranho. Porque eu acho que não combina. O músculo não combina com esse tipo de desenho. Tá muito amarelo, né, pessoal? Então a gente vem dar uma corrigida, ó. Vou pegar um pouco pro vermelho. Beleza, pessoal. Bastante tempo pra fazer essa parte, hein? Uns 40 minutos, mais ou menos, pra fazer somente a pele. Leva muito tempo mesmo, viu, pessoal? Agora vamos fazer a camisa. Eu já vou tirar o traço aqui, já. Até porque não tem porquê segurando isso aqui mais. É o seguinte. A dica que eu dou aqui pra você é evitar de fazer essa gambiarra aqui, ó. Pra mim, isso é gambiarra, tá ligado? É, aprende primeiro como que funciona o tecido, entende? Como que o tecido é, como é o caimento do tecido. Eu já fiz um vídeo já explicando o tipo de roupa, sabe? E funciona do mesmo jeito no corpo real, tá? No corpo do ser humano, você pode fazer do mesmo jeito na sua cartoon que vai funcionar lindamente também, ok? Então vamos lá. É, pegando a cor base aqui, jogando um pouco mais pro escuro. Nós vamos definir, então, as partes sombreadas, ok? É, primeira coisa. Essa parte de trás, obviamente, vai ser mais... Vai ser só a sombra mais definida, né? É bem óbvio isso. Aqui, na parte de baixo aqui do pescoço. Aqui a gente tem que pensar no volume, certo? Da camisa, ó. Nós já vamos deixar aqui já um volumezinho desse jeito, ó. E já tá ótimo. Olha que beleza que já ficou. Já deu um 3D no tecido, entende? Deixou ele com volume, ó. Só isso daqui já agregou bastante valor ao desenho. E você pode usar aqui a mesma perspectiva do Minecraft pra tá fazendo esse detalhe, entende? Agora eu gosto de começar da parte de trás pra frente aqui, ó. Puxando aqui alguns... É, você tá vendo esse traço que eu fiz? Esse traço que eu fiz, ele é um guia. Esse daqui, por exemplo. Vamos pegar esse, por exemplo, ó. Atrás dele vai ser sombra e na fecha dele vai ser luz. Então, atrás eu já faço aqui o traço já assim, ó. E o traço tem que ir um pouco desaparecendo, tá vendo? Porque a dobra, ela não é... Não é aquele traço grande, né? Essa parte aqui é o volume, ó. Essa parte de cima é o volume. Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer a parte da sombra. Que é a parte de baixo do traço. De baixo do pano. Então, o pano ele gerou uma sombra também, entende? Então, eu faço aqui já uma sombra. Aqui é fácil, ó. Essa parte aqui é a parte profunda, né? Que o tecido fez uma cova, digamos assim. Então, fica fácil de definir a sombra. Essa parte aqui também, ó. A parte fácil de definir sombra. Ele tá na parte de trás do tecido. Então, a gente já tem aqui o básico da sombra pra gente poder se guiar. Ou seja, na base do tecido, né? Na sombra que a dobra vai gerar. Agora, na parte de trás, ó. A gente pode estar juntando, ó. Algumas partes, ó. Deixando umas outras meio sombreadas, meio não sombreadas, entende? Tipo, meio tom, quero dizer. Por exemplo, essa parte aqui vai ser mais escura. Porque o tecido vai por cima. Ó, cria outras dobras imaginárias, ó. Imagine outras dobras. E coloque por cima. Não tem problema, ó. Você pode fazer isso daqui, ó. Que eu tô fazendo sem problema. Aqui tá... Tá safe. Aqui também, ó. Posso fazer isso daqui, ó. Eu crio um tom médio ali, entendeu? E aí eu posso vir fazendo uma pequena oclusão já. E assim eu consigo ter um tecido. Tá vendo, ó. Tá mais puxado pro canto, né? Ó. Aqui nós podemos colocar umas rugas. Um tecido assim, ó. Coisa bem pouca, tá? Não pode ser muito. Fica bem confuso. Vamos pegar aqui a cor agora. Jogar um pouco pra cá, ó. Que é pra fazer uma contraluz. Vai ficar uma coisa mais interessante, ó. Bem pouco. Não precisa ser muito. Lembrando de tentar preservar aqui o 3D, ó. Agora vamos fazer a oclusão. Vamos criar mais uma leia e a máscara, né? E já vamos partir pra oclusão. Começando já na parte de trás aqui. Onde você sabe que vai ter bastante sombra, né? Onde a luz não vai chegar tão facilmente. Então começa por ela, entendeu? Começa por essas partes. E na parte das dobras aqui, ó. Na parte mais central da dobra. Você pode colocar uma oclusão também, ó. Onde o tecido vai se encontrar. Aqui, ó. Onde o tecido vai fazer um vinco. Você pode pôr uma oclusão aqui também, ó. Sem medo. Aqui nessa parte, ó. Também vai ter oclusão. No caso aqui foi até demais. Deixa eu pegar uma cor mais clara. Isso. Deixa eu voltar com a cor aqui que eu tava. Cadê? Essa cor aqui, ó. No final. Olha só. É... Eu já consigo ver volume. Aos poucos eu consigo enxergar os volumes. E aos poucos, ó. Você vai definindo algumas sombras. Algumas dobras. E outras vão surgindo. E isso vai acontecer naturalmente dentro da sua mente. Entende? Dentro da sua cabeça. E conforme a sua criatividade. Essas coisas vão acontecer. E quando isso acontece é sempre uma surpresa, sabe? É uma coisa sempre interessante de se observar. E isso tá dando um aspecto de sujo, né? Agora vamos fazer a parte da luz. De novo. Criar uma leia. Uma máscara. A cor base. E jogar pro branco. Pro parte mais branca. E vamos definir, então, aonde que tem mais luz. Que é a parte aqui do... Da magia, né? Do poderzinho que ele tá na... Então você tem que imaginar como que a luz vai andar. Em cima de tudo. Entende? Tá ficando interessante, né? As cores ainda tão meio apagadas ainda. Mas não se preocupa, tá? No final a gente dá uma... Uma correção nas cores no geral. E aí... Tudo vai começar a fazer mais sentido. Você vai ver. Por enquanto é tudo meio cinza. Meio... Né? Opaco. Mas depois a gente dá uma... Equilibrada nas cores. E vai ficar bem legal. Te garanto. Show de bola. Ainda não fiz ainda... O brilho do poder dele, tá? Isso é tudo no final. É... Falta agora fazer o boné, né? O boné dele é mais simples. Vou usar aqui as mesmas leias. Vou pegar aqui as mesmas cores. Meira leia. Aqui você fez como se o tecido estivesse sendo puxado, assim. É um pouco estranho. Já que o boné é uma coisa que fica mais firme na cabeça. Então ele gera menos dobras, né? O que a gente pode fazer aqui é definir primeiro onde é a sombra, onde é a luz. E aí colocar os detalhes sem oclusão ainda. Só pra definir mesmo. Vou pegar agora um pouco de oclusão. É isso. E agora a gente pode até tirar o traço. Agora a gente pode trabalhar aqui na oclusão. A parte de baixo, ó. Sempre tem uma oclusão bem acentuada. Já aproveitar, já pegar as sombras, já, né? Que vocês são projetadas. E aqui vem as dobras que você gostaria de ter feito. Mas eu vou fazer agora de forma mais sutil. Você vai perceber as dobras, mas você vai ver que elas não estão marcantes, entende? Que é o mais importante. Tem que ser sutis, assim, ó. Bem apagadas, ó. Tá vendo? Tá parecendo uma almofadinha. Vou colocar uma contraluz aqui. Bem suave. Vamos fazer uma oclusão agora mais acentuada. Agora a gente pode fazer um detalhe. Vou criar até mais uma leia por cima. Fazer algo separado. Vou pegar aqui um cinza. Uma bolinha um pouco maior. E vou deixar ela quadradinha, assim. E vamos pegar aqui agora e fazer um tracejado. Eu vou usar essa ferramenta aqui. Que ela já me dá o que eu quero. Isso, ó. Colocando detalhes. Que é a costura, né? Como se fosse a costura. Agora eu posso selecionar isso. Colocar pro lado. Uma vez, duas. Só. Vou criar aqui uma leia embaixo. Vou pegar uma cor bem escura. Um vermelho bem escuro. E pintar. Aí eu consigo dar um volume, tá vendo? Diminuir a opacidade. Posso posicionar melhor. Já tem algo que se assemelha a uma costura, né? Fica mais interessante. Vou fazer mais um detalhe aqui. Deixar algumas partes mais escuras. Essa parte aqui eu tô achando que devia ser mais escura. Pra definir mais onde é o 3D. Beleza. Ficou mais marcante, tá vendo? Ficou melhor. Beleza. Agora a última parte que é os brilhos, né? A gente pode fazer aqui. A gente já aproveita, né? Já faz uma... Uma contra-luz também aqui atrás, né? Do desenho. Vai gerar um pouco mais de volume. Eu acho que eu deveria fazer uma aba aqui, sabe? Depois eu... Acho que eu vou fazer isso agora. Que agora a gente vai trabalhar em cima dessa aba aqui, ó. Ele vai ser uma coisa mais simples de ser feita. Eu vou começar aqui jogando com a oclusão. Jogando em cima da oclusão mesmo. Interessante sempre mudar a cor. Deixar... Vou dar um 3D. Deixar aqui um... Um lado mais claro. Um pouco mais claro. Que você acha que tá mais longe da luz. Mais próximo da luz. E mais escuro que tiver mais perto. 4. Agora a gente pega aqui, ó. Faz um pontinho no meio. A gente seleciona. Coloca pra baixo. Pro lado aqui. Leia de baixo. Pega o mais claro. E pinta. Beleza. É... Vamos partir agora pra parte do cabelo. Que eu acho que vocês estão esperando, né? Essa parte do cabelo aqui. Olha como é que ele fez. Ele fez vários fios, né? Eu posso fazer a mesma coisa. Só que vai ficar um jeito mais interessante, ó. Tentar fazer a mesma coisa aqui. Vamos lá. O cabelo tá aqui. Eu tenho que criar uma leia e tal. Vamos... Já tá escuro? Não. Vou deixar ele mais escuro um pouco. Que tá bom. Tirar... Essas partes brancas. Começar aqui com a parte mais escura. Meio laranjado. Pra definir... É... A parte que vai ser mais... As mechas que vão ter mais sombras. Sempre de um lado. Ó. Vou fazer aqui a sombra do boné. Também. Ai, galera. Cabelo é um negócio que dá trabalho de fazer, viu? Não tem jeito. Beleza. Vou tirar o traço agora pra ver como é que fica. Não, mas... Antes... Eu vou definir o ponto de oclusão, né? Melhor. Acho que tá bom. Eu께서 tirando o traço agora. Nessa parte, pessoal, você pode estar fazendo uns detalhes a mais de cabelo Que vai ficar show, ó Uns fios menores Que a gente pode definir E você vai deixar o desenho muito mais interessante, ó Dando uma esfumaçada na cor, aos poucos, tá vendo? E aí eu já vou definindo também as partes escuras e claras Mas que pincel é esse? É um pincel meio... Ele é oleoso Ele simula a tinta oleosa Então, se você tiver ele no seu Autodesk ou no Ibis Paint, né? Quem usa celular, tiver um pincel parecido Tenta aprender a usar ele Que é um pincel muito bom Ajuda bastante E aí, galera, como tá ficando o cabelo, tá vendo? O cabelo já ficou um pouco mais interessante, ó Não ficou aquela coisa muito estourada, amarelo estourado Vai ficar mais interessante, né? Vou tirar esse negócio da cara aqui Que tá muito feio Isso, bem melhor Os olhos eu vou arrumar depois também, tá? Ainda não vou chegar... Vamos chegar lá nele ainda Agora, essa parte do cabelo aqui Eu achei ele um pouco... Um pouco... Escuro Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele todo num grupo Tá vendo, ó? E vou criar uma coisa aqui que se chama Layer Corrector Corrector Eu vou colocar a luminosidade aqui, ó Vou dar um OK E vou criar uma máscara Pra ficar dentro daquele grupo Isso aqui é um recurso do Mangá Studio Mas dá pra você fazer isso No Photoshop do Android também, tá? Só que é mais complicado de fazer isso Aqui eu posso estar definindo um pouco Deixar a cor um pouco mais estourada Um pouquinho Escolher um amarelo Um pouco mais amarelo também Deixar ele mais escuro um pouquinho só É bem pouco mesmo Tudo bem pouco Vamos ver, ó Antes e depois Antes e depois Tava meio laranjado Agora tá mais amarelo Acho que assim tá melhor Qual que é o próximo agora? Olhos Beleza, vamos fazer os olhos Acho que eu já vou até tirar Esse aqui que eu vou refazer Essa parte aqui Dar um zoom aqui Primeiro eu vou Cadê os olhos? Aqui Deixa eu refazer isso aqui Nós já vamos definir isso logo aqui Logo de começo Pra Angelizar Vamos lá Criar uma máscara, né? Pera aqui uma cor mais escura E já fazer aqui a parte da sombra Já criar o degradê ali, ó Suave Agora vamos colocar uma oclusão Que vem daqui do fundo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou fazer o olho, né, refazer os olhos, usando aqui o pincel mesmo. A parte dos olhos aqui pode deixar o cinza mais claro. Tá quase pronto, quase pronto o personagem, pessoal. Vamos fazer aqui a boca, né, a boca tá onde? Beleza, ficou o desdente ali, ficou o melhor atleta que eu imaginava. O Mac e esses olhos também, que tá muito escuro. Deixa eles mais claros. Soltaram, né, mais pra fora. Agora quem solta é só a espada, né? Tchau. Tchau. E eu dei uma bobeira né, já devia ter feito aqui já na cor A faixa também né Vou pintar essa parte aqui, pelo menos também, porque eu sei que a cor não vai pegar direito Aqui eu já posso pintar tudo, o baldinho de tinta Vou definir certinho, certo Aqui, aqui Agora aqui pessoal, é meio que aleatório O que eu vou fazer aqui é meio que umas manchas A princípio eu sou meio sem sentido, tá vendo? É só manchar mesmo Pintar aqui no fundo, é meio que não impedir que fique muito chapado a cor Vou tirar o traço aqui que eu tô muito ansioso já Vou deletar isso aqui já, pra ver É, vou deletar logo o traço, já fico livre Agora é só ir definindo Vou pegar aqui ó, já fazia umas oclusões Exemplo aqui Aqui também Aqui ó, com certeza mais escuro Aqui também Agora que é interessante ó, ficar fazendo É, essas linhas né, que vão juntando uma na outra Agora fica interessante fazer isso ó Uns traços mais finos, outros mais grossos Ó, faz Não precisa ser muitos, só alguns Vamos partir pra oclusão aqui Ó, colocar o volume ó, ficou mais clara, tá vendo? Como é que vai ficando mais fácil Faz uns traços assim, meio que aleatório Isso, vamos fazer a parte mais clara agora Pessoal, criar uma alheia por cima ó A parte aqui vai ser mais clara ó Obviamente né Vou receber uma, uma carga de luz aqui Muito grande essa parte ó Então vamos colocar uma luz Essa parte aqui também vai receber Posso até fazer isso daqui ó Selecionar essa área E dar um degradêzinho aqui ó Na parte de cá, mais escuro Assim, escurecer aqui Aqui vai ficar mais claro Ó, aproveita pra dar o volume da faixa ó Pra deixar ela volumosa Olha que da hora Aí se achar a faixa muito coisado né Vamos colocar ela num grupo Que aí a gente pode mudar a cor dela Vou selecionar aqui ó Eu vou tirar essa parte do cabo Vou dar o Ctrl U Vamos mudar a cor Tirar a saturação Deixar menos 70 Aqui No outro também Menos 70 E na base também Menos 70 Olha que parte é essa que tá Essa parte aqui vai receber uma luz Agora já é só a gente finalizar agora Pessoal, o cenário Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui por cima Pra gente pegar mais ou menos A minha proporção do cenário ali também ó Isso Eu vou selecionar aqui Ó, não preciso selecionar nada não Eu venho aqui Vamos deixar aqui Isso aqui Vamos salvar E aí galera Então Vamos continuar aqui né Eu dei uma pausa aqui Porque né Tava muito tempo já gravando Tive que dar um tempo Vamos passar agora pro cenário né pessoal Vamos lá agora Então a parte que é mais interessante né Na minha opinião Essa parte do cenário aqui Como eu disse antes Ele tentou fazer um Meio que uma coisa Tipo Seletubbies né E eu não vou Por esse caminho não Vou por um caminho Um pouco Diferente sabe Eu vou fazer uma coisa Baseada no que ele fez Porque eu não quero sair Daquilo que ele sabe fazer Entendeu Bom O que ele tentou fazer aqui Tentou fazer umas dunas De grama né Será que pode se dizer assim É até interessante Eu já fiz algo parecido Com isso já E o meu O meu também Não funcionou muito bem Então o que eu vou fazer aqui É algo mais simples Tirar meu bonequinho daqui Fazer algo aqui mais simples Dessa maneira ó Eu vou fazer assim ó Vários tracinhos assim primeiro Deixa eu colocar aqui Porque eu não preciso fazer É Em tudo né Só na parte visível Se for fazer em tudo Eu vou perder tempo É Aquela graminha que fica Um pouco maior né Um pouco mais saliente A gente pode colocar Os matinhos assim Maiores também ó E é sucesso Legal Coisa simples Tá vendo Não precisa Papagaiar muito não Também não precisa saber Muito sobre Botânica Pra fazer esse tipo de coisa não Mas se você quiser saber É melhor né Quanto mais conhecimento Melhor pra você Beleza Vou posicionar o meu personagem aqui Porque ele tá flutuando né Eu vou deixar ele mais aqui Assim Esse cenário Eu tô achando ele muito alto Vou abaixar aqui um pouco Aumentar um pouquinho aqui Um pouquinho aqui do outro lado Vamos lá Vamos fazer um truquezinho agora Essa parte aqui de primeira A cor aqui tá um pouco É Forte Um pouco escura Vou deixar ela um pouco mais clara Não Um pouco mais sem cor Vou fazer Vou dar um ctrl c Ctrl v Esse de cima A gente vai inverter Espelhar ele Tá vendo Dessa maneira sim Vou deixar muito alto Porque tem a linha do horizonte Ali na frente né E essa parte aqui sim Eu vou deixar um pouco mais escura E um pouco mais azulado Tirar a saturação Pra não ficar muito chapado Aí ó Assim já tá mais interessante Tá vendo Fazer dessa maneira Já ficou mais interessante Agora sim A gente pode vir aqui Na primeira lei Criar uma máscara Pegar aqui uma cor Um pouco pra amarelo Vou pegar aqui primeiro O soft né A gente fazer um brilho Nessa parte Porque o sol vai tá pegando aqui Opa Pera aí O sol tá pegando aqui Essa parte Vamos fazer a mesma coisa Do lado de lá Agora Vou montar um pouco mais escuro Bacana Vamos arrumar aqui Vou colocar um pouquinho amarelo Um pouquinho mais amarelo Só na parte de cima Aqui Bem em cima Aqui também Um pouquinho só A coisa que eu gosto de fazer Pessoal É deixar o fundo cinza Pra gente poder Ir preenchendo ele com cores Eu acho legal Eu poderia usar Pessoal Vários pincéis Aqui de grama Eu tenho bastante coisa Aqui sobre grama Sobre mato Esse tipo de coisa Mas eu não sei Se isso seria interessante Pro vídeo Pra vocês Porque a maioria A maioria de vocês Tá nesse vídeo Porque desenha no celular E as dicas Do celular Talvez não tenha A não ser que seja O Madbang Paint Que tem alguns pincéis Assim De grama Enfim Eu não vou usar isso Eu vou fazer isso a mão Eu vou criar mais uma lei Aqui por cima Pode ver que nós temos Um degradê aqui Eu vou pegar a parte média E vou jogar pra cá E vou fazer as graminhas De forma mais simples Eu não vou preocupar muito Em estética não O que eu quero é apenas preencher Com grama Dá a entender que isso aqui São gramas né Inclusive tá até grande demais Ali Mas não tem problema Beleza Agora eu vou pegar Uma grama um pouco mais escura Pra fazer na parte Que é mais clara Entendeu Eu vou pegar a parte mais clara Pra fazer na parte mais escura E a parte mais escura Pra fazer na parte mais clara Assim que funciona Dá um efeito mais interessante Vamos pegar uma cor Um pouco mais escura Colocar uns Uns graminhas Em primeiro plano E assim vai ficando Mais interessante Aos poucos Tá vendo Vou pegar aqui Uma graminha Puxada pro azul Nice Fechar assim mesmo Vai Vamos ver se dá pra mudar Um pouco a cor aqui Isso Só um pouco mesmo Quase não dá pra perceber Mas tá lá É isso Agora eu podia selecioná-la aqui Pegar aqui um azul Vamos criar um tralê Passar por cima Aqui Lá de fora Pô Minha opacidade Só pra dar uma mesclada Nas cores Eu posso copiar Isso daqui Colocar nessa parte aqui Vamos jogar aqui pra cima Inverter Só pra gente ganhar tempo Eu vou dar uma apagada Com essa borracha aqui Porque não precisa Tá tão forte assim Nem tão evidente Que eu fiz essa cópia Pra ganhar tempo Opa Peguei cor errada Isso pra não ficar muito igual Dá uma diferenciada lá atrás Aqui eu vou criar mais uma lei Por cima Vou pegar um azul aqui Fazer o seguinte Passar só aqui nessa parte Dá uma esfumada Onde tá muito forte E diminuir A opacidade Bem pra baixo mesmo Deixar uns 40% aqui Já dá uma diferença Tá vendo? Já dá uma diferenciada Vamos fazer o pôr do sol de uma vez Pra gente ver como é que vai ficar Vou pegar aqui essa cor que ele usou Tá até bacana a cor aqui Vou dar o ctrl A Deixa eu ver Muito Né? Já a saturação Deixar um pouco mais escuro Isso Aqui tá legal É... O que ele fez aqui Ele pegou um azul Ó Puxou aqui pro cinza assim Ó E dividiu o céu Mais ou menos assim Vou integrar de Vamos tentar fazer a mesma coisa Que ele fez Vamos partir pras nuvens agora É... Eu tenho vários pincéis de nuvens também Mas eu não vou usar Vou usar o mesmo que eu costumo usar Pra fazer pele Então Ó É esse pincel aqui ó É o mesmo de pincel aguado Vamos usar ele mesmo pra fazer as nuvens Não é muito bom não Mas vamos tentar fazer com ele Nuvens Nuvens É um troço meio chato de fazer né Ó As fumaçadas As nuvens Agora pessoal Eu tenho uma ferramenta Que eu gosto muito de usar Eu não... Eu não lembro o nome dela Mas ela é como se fosse um pincel Um... É como se fosse o seu dedo Eu gosto muito de usar essa ferramenta Pra puxar as nuvens E dar esse efeito aqui ó Como se o vento tivesse puxado né Certeza que o Autodesk Tem uma ferramenta desse tipo Que ela só puxa É... A tinta Com certeza Que o Autodesk tem algo do tipo Eu gosto de fazer Umas fumaças assim ó E usar essa ferramenta Pra puxar Eu faço aquelas nuvens mais Aquelas nuvens que ficam mais espalhadas né Não tá muito bom Desmancha um pouco Volto com a ferramenta Eu consigo mais ou menos Um efeito que eu quero Tá legalzinho né Tá legalzinho Entre as nuvens A gente vai fazer o sol Né No caso aqui É uma... 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 Uma layer abaixo E vou diminuir aqui Que eu não quero ele muito grande Aqui eu vou colocar Color Dodger Ele pode até ser É... Assim ó Redondinho Pode até fazer ele Assim É selecionado mesmo Vou colocar uns traços Aqui sim do sol Agora um vermelho Não sei porque não ficou vermelho Porque tá muito grande isso aqui Vou dar uma diminuída Eu deixei pro... Coloquei pra... ADD Glow Não acho que o Dodger É melhor Mas... Mas... Melhor... Melhor... Porque eu posso fazer outro por cima E esse eu posso colocar o Glow E dar uma... Estourada Tá vendo Diminuir aqui a opacidade A densidade dele Pra deixar bem menos Aí eu consigo clarear É... Fundo né Cadê Aqui Não Deixar aqui mesmo Aí eu consigo fazer aquele efeito ali Mais ou menos Aquele efeito Que ele colocou umas coisas estouradas Assim Perto das nuvens Até que bacana isso Eu gostei Vamos colocar aqui em cima das nuvens Também ó Diminuir a opacidade Esse aqui tá muito forte Esse aqui também Se deixar a opacidade um pouco mais baixa Beleza pessoal É... Onde é que tá? Aqui né Vou colocar tudo isso aqui na layer No... No... No grupo Quer dizer Aqui desmarcado Aí Tá desmarcado ali Não sei por que Tá tudo no grupo E agora eu vou criar uma layer Por cima de tudo Pera aí que tá dando estranho aqui Isso E essa layer Eu vou deixar ela colorado E aí eu vou pegar essas cores Que já estão aqui Agora eu vou pegar o próprio vermelho E vou passar ele aqui ó No lado do sol Mas eu vou fazer isso ó De acordo com As dobras ali Por exemplo Eu vou tá respeitando as dobras Respeitando os volumes né No caso Aqui eu vou pegar um Vou pegar um branco mesmo aqui do lado Colocar a máscara Não posso esquecer de colocar a máscara Ó Vai aqui o amarelo do cabelo ó Eu vou fazer aquele mesmo efeito Que você fez Só que de uma maneira Muito mais tranquila ó Usando o color dodge Entendeu? É basicamente o mesmo efeito Que você fez Só que aqui Eu tô usando ele de forma mais moderada Entende? Ainda tô exagerando um pouco ainda É No jeito de fazer aqui Na cor da pele ó Só que vai ficar bem mais É Suave né Lembra que eu fiz aqui no começo E eu desisti Porque não precisava né Ter feito É por esse motivo ó É só ir aos poucos Você vai colocando ó Uma linha só Bem fininha Você já define É Tá onde tá vindo a luz Bem pouco mesmo Bem pouco mesmo Se ele pega a mesma cor Do objeto Que você quer Clarear O color dodge Ele vai fazer o serviço Pra você De deixar tudo clarinho Tá vendo? Não precisa de muita coisa É bem pouco mesmo Cuidado pra não sair fora Colocar um branco mesmo aqui Bem Bem pouquinho Bem pouquinho mesmo ó Agora aqui Um vermelho mais claro ó Desse lado aqui Show de bola Tá ficando show de bola Tem que ser bem pouco viu galera Não pode ser muito Pode pôr um pouco no olho Mas é bem pouco mesmo Vou botar pra mão aqui Fazer aqui No fundo Agora tem umas árvores ali né Também Que eu acho que eu tô Deixando de fazer E é o seguinte A árvore aqui Eu vou fazer apenas uma E vou ir copiando ela também Igual ele fez Deixa eu Pegar aqui por cima Vamos lá Vou pegar aqui Um cinza bem escuro E depois eu vou clareando ela Não precisa ser perfeita aqui mesmo Porque Porque não precisa ser perfeita né Desmachar aqui um pouco Tá errado Mas acho que só assim Já tá bom O tronco dela E a árvore não tem muito segredo Viu pessoal Só fazendo os galhos Os galhos começam grossos né Tipo não precisa fazer Muitos galhos também Faz poucos Não precisa Exagerar Porque isso aqui Vai ficar tudo tampado depois Com as gramas né Com a copa da árvore e tal Aí ó Você só tem que pensar Em deixar ela mais Arredondada sabe Não vou fazer tudo nessa Ali aqui primeiro Vou pegar aqui um degrado Deixar mais escuro A base Agora a gente pega mais claro Opa Mais claro ainda É isso Vou fazendo Umas manchas assim né Só até aqui também Não precisa ser muita coisa Dar uma definida Isso daqui ó Agora você faz do lado Pra deixar ela mais arredondada ó Vai pegando mais arredondada Tá vendo Pode fazer um buraco aqui ó Assim Beleza Já tá legal já As árvores Beleza Agora vamos fazer o tronco né A copa né Quer dizer Aqui eu vou ter que usar Esse pincel aqui Pra agilizar ó O pincel aqui é justamente Pra fazer isso mesmo Copa de árvore Eu só vou usar Eu só vou usar isso aqui Pra poder agilizar mesmo pessoal Porque Sinceramente eu não Não acho isso uma coisa Muito legal Agora vamos pegar A parte mais escura Eu queria até uma lei aqui Que a parte mais escura É a parte de baixo né Agora vamos pegar A parte mais clara Pra fazer a parte de cima Uma intermediária agora É A contra da luz né Também Que é sempre bom Vou vir aqui embaixo Aqui pra fazer o fundo Eu não fiz Vai ficar mais arredondinho Deixa eu apagar uma parte aqui Aí Beleza Deixa eu Unir tudo Combinar Pra ficar uma coisa só Agora eu posso posicionar ela Onde eu quiser Por exemplo Aqui por exemplo Podemos posicionar uma Deixa um pouco maior aqui A gente pode duplicar ela É Pro lado de cá Aqui ela vai tá maior Porque ela tá mais perto um pouco Duplicar mais um Vamos jogar Mais pra perto Aqui mais pra próximo Mas já mais pra longe né O que eu quis dizer Deixar mais longe Deixar ela menor Dar uma entortadinha Vamos colocar mais uma aqui Bem menor Tá com mais cara de Cineiro de Minecraft agora né Agora entre as nuvens Fazer uma lei aqui galera Aqui eu quero fazer umas Uma montanha Passa aqui por trás ó Ele fez ali foi Foi umas Pedras né Aqui eu vou pitar por umas montanhas Aqui por cima ó Aqui só um pedacinho dela Preencher essa parte todinha Até posso ser atrevido aqui De colocar um Um brilho assim né Não pode ser muito Também não posso exagerar Deixar as coisas muito Chamativas Tem que ser bem pouco A gente pode colocar os volumes ó Já da Da montanha As pedras né Diminuir a capacidade aqui Que eu tô achando muito forte É pra ser bem sugerido mesmo Isso aqui Não pode ser muita coisa não Senão fica meio falso O negócio Acho que já tá bom Essa nuvem eu posso deixar Ela um pouco mais avermelhada Quer ver ó Vou deixar essa cor aqui Tá melhor E essas árvores Estão na mesma cor Ela que tá no fundo Elas tem que ficar mais azuladas E mais claras Quanto mais longe Mais clara vai ficando Viu pessoal Na verdade eu devia Unir essas duas aqui Pra fazer um trampo só né Deixa ela mais clara Mais Pro azul Acima delas aqui Tem que ter uma Tipo uma poeira branca Pra elas meio que Tá desaparecendo Na verdade eu devia ser bem amarelinha né Mesma coisa com as da frente Vamos juntar elas aqui Numa Uma alheia aqui por cima Deixar elas mais Amareladas ó A gente pode Até fazer uma coisa interessante aqui Colocar uns vagalumes Colocar o Glow Dodger Colocar eles Bem amarelos Tem que ser bem amarelos Só alguns Não precisa ser muitos né E agora a gente pega Essa cor aqui Esse pincel E dá um toque por cima ó Eu pensei que eles estão brilhando Tá vendo Diminuir a opacidade um pouco Isso Isso Tá chovendo Bacana Essa opacidade aqui também Diminuiu um pouco Tá muito forte A outra aqui também Tá muito forte Diminuiu 30 E essa aqui 40 40% 30 e 40% Agora só falta fazer O fogo né Ele fez um fogo verde Beleza Vambora Vamos fazer isso Pra gente finalizar o desenho né Fechar aqui o grupo Eu vou abrir aqui mais um E vou fazer aqui um fogo Pra vocês ó Ele pegou um verde Do mesmo lado Vou fazer um fogo assim galera Vou fazer aqui um verde Pegar mais escuro na verdade Um mais escuro Mais bolinhas E aqui eu pego E faço assim ó Apago Uma parte Delas ó Assim tá vendo Aqui dá mais uma leia Agora mais Mais clara E mais bolinhas ó Borracha de novo Vai apagando ó Calma que vocês vão ver Mais uma leia aqui embaixo E agora mais clara E borracha de novo Apagar dos lados assim ó Aqui a gente junta todas as leias Vai ficar uma só E vem naquela ferramenta De puxar Sabe E você puxa essas pontinhas É Pra cima Todas elas ó Tá o sketch aqui ó A ponta Diminui a ponta É legal que você vai juntando as cores Tá vendo E vai ficar parecendo fogo mesmo ó Agora Color Dodge Criar a máscara aqui Color Dodge Pega aqui Um azul mais claro E joga Por cima aqui ó Com essa ferramenta aqui Não Acho que o glow fica melhor Desmanchar aqui Não dá pra glow Vai estourar mais ó Ó Deu uma estouradinha ó Aqui no meio aqui Escolha de deixar mais branco Mais claro A gente pode pegar agora E jogar pra cá ó Muito grande Diminui um pouco Deixar bem aqui Agora vamos criar mais uma layer Sem máscara Colocar o Adglow Vamos deixar um Um azul mesmo Pra gente fazer essa Esse brilho externo né Do fogo Entenderam ó Diminuir um pouco a capacidade Pra não ficar demais E agora Criar aqui uma outra máscara Em cima do grupo Aquele grupo que a gente fez ó Descer E deixar também Adglow Usar a mesma cor Que vai fazer É O brilho aqui perto Perto do fogo Entende? Mas somente o que tá perto Diminuir a capacidade aqui Somente o que tá perto Viu pessoal Não precisa ser muito Igual ele fez aqui Desse lado aqui ó Não precisa É só o lado que tá próximo mesmo Ó O peitoral aqui Algumas partes da camisa O volume que tá mais O volume que tá mais perto Mais próximo A parte do cabelo aqui também ó Só que tá mais próximo O olho Pode colocar no olho Dente não Aqui ó Na roupa aqui No chapéuzinho Bem pouco Não pode ser muito não Tem que ser bem pouco Dá uma apagada É Essa parte aqui da Da faixa né Opa Foi demais ali Aqui Nessa extremidade Aqui também Eu posso fechar aqui Esse Referência Que eu já não preciso Agora aqui no fundo Pessoal Eu vou criar Uma lê De brilho De Deixa eu dar um Criar um grupo aqui Deixar um pouco mais escura Tá vendo como é que funciona melhor? Funciona muito melhor O correto aqui A gente vinha aqui Essas aqui são as As pra pegar do fundo aqui primeiro E dar um Um blue glossiano né Deixar ela mais Mais embaçada Essas nuvens Também a gente pode dar um Um blue nela Bem pouco Bem pouco mesmo E agora a árvore da frente Também Um blue Bem pouquinho Essa parte aqui Do fundo também Vai receber Um Um blue Bem E tudo isso pra dar um Uma sensação de profundidade E por último A parte aqui Da frente Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer O símbolo do Do flash Tem aqui que eu ainda não fiz Mas eu vou encerrar o vídeo Por aqui pessoal Beleza? Então é isso aí pessoal O vídeo de hoje É um piloto né Vamos ver se vai dar certo Dessa vez né Funcione Eu espero que funcione E galera Se você quer essa série mesmo aí No canal direto Deixa o like aí galera Por favor Ajuda aí O canal Deixando o like Divulga também Para as pessoas Que você conhece Que tem dificuldade Em fazer Artifinalização Em desenhar E tudo mais Passa pra pessoa Que tá iniciando agora E pede pra ela Entrar no grupo E mandar um desenho Dela também Quem sabe né Tem outras pessoas lá Que podem avaliar E podem ajudar também Ok pessoal Então é isso aí pessoal Muitíssimo obrigado mesmo A quem acompanhou até aqui Desculpa pelo vídeo longo Mas acho que todos eles Vão ser bem longos E é isso aí Eu vou editar o máximo Que eu puder E é isso aí pessoal Muito obrigado E até a próxima Fui